Meu amor, deixei você descansar um pouquinho Prazer de te ver aqui, que lugar lindo Eu já fui na capela pedir um milagre É bom te ensinar, né? Quando você nunca entrou numa igreja que vai entrar Tu reza o Pai Nosso, agradece e peça um milagre Realiza na hora É mesmo, Mar? Na hora Ó, aí você me achou mais harmonizado Eu tô besta, eu não achei ele alto Parece que ele cresceu, a boca ficou maior Tá mais sete, cresceu aqui, aqui tá sim Aí o danado eu vi que tá lindo Tô seguro, né, Mar? Tô seguro, confiante Tá firme, seguro Feliz, né, Mar? Feliz e executor daquilo que ele sempre sozinho O meu programa Gente, eu fiz o jogo das pistas com a Patrícia Bravandel Depois eu gravei com o Carlinhos E a Massa Sensitiva pediu a Patrícia Pra Patrícia me dar um programa Assim que a Massa Sensitiva me viu Eu olhou pra mim e falou bem assim Você tem que ter um programa, menino, né? Você vai ter um programa Você falou no meu pod, você vai ter um programa Inclusive, gente, Massa Sensitiva volta agora Pra nova temporada do meu podcast Fechou, Mar? Ó, vamos agora, sem enrolação, tá no ar Signos com Massa Sensitiva Fechou? Fechou Márcia, um defeito e uma qualidade Ares Ares é valente, corajoso e mandão Chato porque ele quer mandar E outra coisa, o Ariano quando se apaixona É o melhor Ele fica louco, ele larga tudo por uma paixão São pessoas fáceis de conviver, o Ariano? Não, nada fácil Nada fácil Mandão Que tem que ser do jeito dele Taurino Trabalhador Teimoso Demais Bravo Bravo pra caramba E Normalmente Dos 40 a 45 anos Ganha muito dinheiro na vida Muito, muito dinheiro Taurino Fiel, tá? Fiel Fidelíssima Mas Complementar de campeão Mas aí já não são fiel com ele, né? Porque o touro tem ponta na cabeça Coitadinho Ele leva cada chifre, eu, por exemplo, sou corno a dois casamentos É, você é touro, é? Nossa, ó Meu Deus do céu Gêmeos Seu marido, né? Geminiano é assim, ó Na hora do almoço ele quer uma coisa Daí duas horas ele quer outra Uma cabeça de gente louca Ou, meu filho Ou gente louca Inteligentíssimos E os donos da comunicação Então, não adianta você querer Ele é um signo Ele é mutável Então, você nunca sabe o que esse ser humano quer na vida É São trabalhadores Mas O maior fofoqueiro do Zodíaco Duvido que não Sério? Adora fofoca Câncer 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 é a melhor mãe ou pai do Zodíaco Eles são paternos e maternos Mas É o signo mais sunso que existe Sério? Tá falando de você e na frente Sunso É verdade Má Leão O leão se acha, né? Mas ele é Leão é um cara justo Ele pode ter todos os defeitos do mundo Mas ele é justo E ele acha que todo mundo é menos que ele Ele se acha, ó, cara Isso é chato, cara O cara tem o rei na barriga Mas realmente ele tem E É um signo que quando ama é fiel Dizem que não é fiel Mas é, tá? Eu gosto porque é fiel Má Virgem Virgemiano é um do contra Né? Também Mas além Metódicos A calcinha dele Tudo é engrade A geladeira Sabe, se você mexer O negócio fica O cara é um chato, né? Porque é muito metódico E crítico Tudo ele critica Se o chapéu tá assim Porque tá assim E é autocrítico Coitado dele Ele mesmo se critica Então é um signo Que você toma um certo cuidado Porque vive infeliz Sério? É Libra Tudo do Libriano é chique Porque ele gosta de coisa boa Ele gosta da beleza Do belo Bissexual todos Ele pode Ah, mas eu não sou Não é porque não sabe Mas eles têm a bissexualidade neles E tudo deles é cheiroso Tudo deles é bonito E é assim Eles são Como é que é? É diplomatas Então eles não brigam Sabe? Nini, nini Tá sempre bem na fita Esse é o Libriano E veio pra ganhar dinheiro Fiuk, escorpião É Fiuk Agora vamos ver Vamos ver Escorpião Deolando e também escorpião Eu adoro escorpião Alma velha Rabugento pra caramba Ele sabe disso A cama dele é o melhor Né? Bom de cama São bons na cama Será? Oxe É Fiuk? Tem que perguntar pra elas Oi É verdade que é o signo Que mais sabe fazer amor? Que mais sabe fazer amor Sério? Escorpião Ou ele ama e te odeia Tem mais de você agora Deu mó moral pro escorpião Ah é Eu também assim Ou amo ou te odeia Dificilmente o escorpião perdoa São papo reto O escorpião aprende a fazer Escorpianos Presta atenção Você precisa aprender a perdoar Desapega velho Deixa Perdoa Deixa vazar Mas são difíceis de perdoar Nossa Dificil São ligativos Mas é um amor gostoso Porque faz amor gostoso E assim Quando gosta Sai de pé Sagitário Sagitário é o melhor amigo Dos outros dias Ele é amigo O Sagitário já nasce Com uma mochila nas costas É viajar o mundo É o signo mais aventureiro Que existe Ele quer viajar Ele quer passear E ninguém sabe a vida dele Ele consegue esconder Mas é um signo A minha mãe era assim Minha mãe era Parecia Guardava segredo Segredo mortal Não é? Total Tem um coração muito bom Sagitário Bom amigo E um defeito Defeito Na verdade São aventureiros Muito Meio que não leva a vida a sério Nada Qual o seu signo? Seu aniversário Seu aniversário foi no dia desse 21 de abril Ela é? Taurina Taurina Igual a ela Diga a ela o que ela é Queimosa Brava Trabalhadeira Boa pessoa Silmei Silmei Você não é trabalhadeira não Eu não trabalho Até na hora Ah você não é que eu trabalho Não é? Mano Você é trabalhadeira Ama comer Ama comer Amo não comer Já mentiu Valeu essa mulher Capricórnio Capricórnio é o signo Que mais dinheiro faz na vida Que mais trabalha Trabalha na vida Que tem tijolinho Por tijolinho Ele monta a vida dele Alma muito velha Muito, muito velha E tem uma mediunidade Fora de ser Medunidade é tipo assim Ele é espiritual Espiritual total Senta a energia das pessoas Defeita mão de vaca do cão Defeita mão de vaca Agora é? Aquário O meu signo Aquário é o seguinte Aquário é visionário Aquário é prático Aquário tá mil anos na frente Aquário veio pra fazer caridade Se fizer caridade Fica rico Aquário é do contra Meu filho Você fala A Ele fala que é B A verdade é Aquário ele gosta de Você fala A Ele fala Não, não é B Você fala logo E a frieza Frio Uma geladeira É uma geladeira Todo mundo fica assustado São pessoas fáceis De conviver os aquarianos Eu acho fácil Eu acho que é prático Mas é frio E são leais Demais Lá vai eu Puxando o saco Pro meu signo Último signo Uma Peixes Peixes são intuitivos Peixes são É Falso É mesmo Não deixa Não é que é falso Peixes tem que tomar cuidado Não é a palavra falsa Interesseiros Esse ano é que é casar com homem rico Pode ter certeza Esse ano é interesseiro A maioria E Tem um certo sentido Que dá vontade até de chorar Uma mediunidade fora de sede A alma velha já diz tudo E são assim Pessoas Qual a qualidade E fazem caridade Muito caridiosos Com a qualidade dele Que eles fazem Caridiosos Sabem ganhar dinheiro Mas tem aquela coisa Sentindo Interesseiro Primeiro